TEMPO DE PORQUE TEMPO DE PORQUE É FUDIDO FUDO DA PUNTA COMO ME PEGAR VOCÊ TÁ FUDIDO EU VOU ME PEGAR A FEI DE RAPARIGA AAAAAAAA NÃO É POSSÍVEL PASSOU OUTRO DIA EU FLEI PASSOU OUTRO DIA VOU JOGAR DE PRIMEIRA PASSOU OUTRO DIA PASSOU OUTRO DIA PASSOU OUTRO DIA Eu achei que ia demorar 500 anos AAAAAAAA MEU DEU DO CÉU HORA DE COMEMORAR VAMORA MOLECÁ 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 VAMORA MOLECÁ